Música Nessa queda de braço Quem está certo Tudo não passa No completo de ego Quem quer Me dá para o tempo Me dá o meu corpo Me dá o meu corpo Me dá o meu coração Só que eu não sei Mas eu não sei Deu ter que me abençoe Nessa queda de braço Vá para o seu corpo Vá para o seu corpo Nessa fenda de braço Quem está sendo? Tudo não passa De conflito de egos